Gilmar, a impossível anistia Bolsonaro e golpistas. Entrevista a Portugal, o que foi que aconteceu? Vai lá. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, diz que não acredita no avanço de propostas legislativas para anistiar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. A declaração foi dada ontem numa entrevista à CNN Portugal. O magistrado está no País Europeu para a 12ª edição do Fórum Jurídico do Instituto de Direito Público, capitaneado pelo ministro. O evento acontece nesta semana, entre quarta e sexta-feiras. Indagado sobre a ineligibilidade de Jair Bolsonaro e sobre uma possível anistia aos golpistas, Gilmar disse o seguinte. Talvez isso seja mais um movimento político, o que é natural. Nós estamos às vésperas de eleições municipais, são as eleições das comunidades, que depois levam às eleições nacionais em 2026. E é natural que haja, então, esse tipo de diálogo, vamos chamar assim, retórico, desse diálogo político. Não acredito que haja clima no Brasil para um debate sobre anistia diante da gravidade dos fatos que ocorreram. Esta ineligibilidade dos direitos políticos do ex-presidente ainda poderá ser revista até lá? Acho que é muito difícil. Vamos aguardar, obviamente, a deliberação do tribunal, mas tudo tende a manter a decisão que já foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa tem sido a rotina em casos semelhantes. Portanto, acredita que os direitos políticos permanecerão suspensos até 2030? Tudo indica que sim. Claro que não se antecipou, porque podem chegar questões que ele tem de decidir. Esqueçam. Isso não vai acontecer. Só uma observação, não sei se capitaneado, o IDP não é capitaneado pelo Gilmar. Ele é sócio do IDP, mas ele não cuida do IDP. É importante fazer esse registro na faculdade. Sócio ele é, e pode ser, mas ele não gerencia, não tem voz de comando no IDP. Ah, mas se ele é dono, tem. Não, nem sempre não tem mesmo. De qualquer modo, essa é uma pauta que os bolsonaristas tentam fazer parecer natural. Não vai acontecer. Ainda que proponha o anistia, e o Lupion, que é o presidente da frente parlamentar do agro, diz que estará ocupado desta questão. O que isso tem a ver com o agro, não sei, mas ele vai apresentar. Não, não vai. Ainda que o Congresso aprove, não passa pelo Supremo. Mas os bolsonaristas gostam de fingir que isso é possível. Ainda que o Congresso aprenderam desse processo, não sim. Ainda que o Congresso te roubar, não sei. Então, os bolsamos. Obrigado.